Fundo bola, bola em jogo, Marquinhos, tem um na marcação dele, fez o passe, boa jogada, Xuzito Gonçalves, esse é o Flamengo que a galera quer ver, dois pontos mais, 32 a 1, 32 a 1, Xuzito Carresteus, é o Flamengo chegando, infiltração, boa jogada, de 3, de 3, de 3, de 3, de 3, de 3, 3! E todo mundo que sai do banco, acaba jogando muito bem, Red Simon muito bem na partida hoje, já com duas bolas de 3, e uma... Detalhes e informações da quadra de jogo aqui na Flá TV, tem sempre informação importante pra você, Marquinhos de 3, bola sendo tocada pra Gonzales mais uma vez, de 3, 3 pontos mais! O Flamengo jogou com o filho dele, quer que eu pergunte de novo? O Flamengo deles, pivô de 2 metros e 8 de altura, 34 anos, camisa 30, Domingão, é mais um ataque, Domingão, pra 2 pontos! Passar pro Guapi, desperdiça a chance, a equipe do Tijuca, lançamento do Olivi, embaixo do Garrafão, 2 pontos mais! Ficando bola na defesa, partindo pro ataque, Marquinhos recebe, avança, é de 3, aí, é de 3, aí, é de 3, pontos mais! Gonzales! Rapaz, se contar até 46, olha lá, Raul, vai demorar até chegar no Coré, aí, rapaz! Pularam, né? Pularam muito! O Flamengo, campeão estadual de basquete! Pularam muito! Obrigado.